Vocês como assim, realmente, rasam meu espírito! Eles são trindade. Eu tenho 81 anos e eu faço questão de votar. Pra mim, nesse dia, é uma felicidade de me arrumar e bem bonita votar. Eu incentivo eles. Pra mim é muito gratificante ver ela, que nem idade tem mais, mas ela faz questão de votar. Como ela diz, eu quero um mundo melhor pra vocês, que são netos, pelos meus filhos. Aprecie com moderação. O foco te faz vencer desafios. Para vencer a caspa, a oleosidade e a coceira, use ClearMed com 3x ação anti-caspa. Clear. Sabe quando o cheirinho fica diferente, o corrimento acinzentado? É, pode ser vaginose. Isso só não pode ser um tabu. Ginocanistain Balance resolve os sintomas da vaginose, eliminando o cheirinho desconfortável já nos primeiros dias. Ginocanistain Balance é buyer. Se é uma mulher crespa ou cacheada, já escutou isso. É muito grande. Já pensou em cortar? Mas como que você faz pra lavar? Posso pegar no seu cabelo? Não. Meu cabelo mostra quem eu sou e quero mostrar como ele é. Chegou o novo Dove Texturas Reais. São duas linhas, uma para cabelos crespos, outra para cabelos cacheados. Com sete óleos nutritivos e sete vezes mais nutrição. Novo Dove para cabelos crespos e cacheados. As dores das mulheres vão além da cólica. Buscofem com cápsula líquido gel é um analgésico potente que age rápido no que dói em você. Dor de cabeça, dor no corpo ou cólica menstrual. Se dói nas mulheres, buscofem. Lacta, cada pedacinho aproxima. A churrasca estava em cima do telhado e estava pulando lá para baixo. E está gelada, chefe. E está trincando. E está no jeito, né? E está todo mundo falando assim, por que, Itamar? E está parecendo uma língua nova. E está na boca do povo, hein? E está no copo também. E está leve, e está marcante, e está perfeita. Itaipava, 100% cerveja. Itaipava! Beba com sabedoria. Tô com azia e queimação. Depois de comer, o excesso de ácido pode subir do topo do estômago até a garganta. Luftagastro Pro age imediatamente formando uma barreira protetora com alívio de longa duração. Luftagastro, o expert em azia e queimação. Fruits fanatics, nós temos uma super suave para vocês hoje. Um episódio completo do meu hit Cartoon Network show, The High Fructose Adventures of the Annoying Orange. E é gratuito! É certo! Every other Thursday, nós uploadamos new episódios do TV show, right here on my YouTube channel. Woohoo! Mas espera, há mais! Se você não quiser esperar para os episódios, clique no link abaixo para ir para o Hulu, onde você pode assistir todos os episódios, agora! Uau! Hum, está rolando, né? Isa! Também, né, gente? Sabia que a TIM foi reconhecida como a melhor experiência de vídeo e vídeo-chamada do Brasil? Como assim? Assim, ó! Na Rede TIM você tem a melhor experiência de reunião de família, de risada contagiante, de namoro à distância, e de TIM, pode contar! E agora com 5G! Tchau! Segura! Tchau! Tchau!